MÚSICA 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 A inspiração, sei que posso ser Um alguém melhor pra te merecer Quem ama não promete e faz Então eu tô correndo atrás O tempo que passou não volta mais Como você no ar em mar O teu cheiro amendoar Tua pele ilumina minhas noites Tipo a hora boiá Eu só sei dizer Te amo Te amo Mesmo se eu morrer Te amo Pior é viver sem o teu amor Sem viver Sem o teu amor Eu não sei viver sem o teu amor Oh 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 Tchau, tchau.